É bem irônico, mas também muito legal que o nosso primeiro recebido oficial aqui do Cofre Nerd tenha sido o livro que baseou uma das séries que eu mais gostei de assistir nesses últimos anos. Eu finalmente terminei de ler Belas Maldições, ou melhor, Good Omens, pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, e agora eu vim fazer um review aqui, voltando com os nossos reviews de livros. Então quer saber se esse livro vale a pena ser lido? Vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para fazer mais um review de livros. Faz tempo que eu não venho aqui falar aqui com vocês sobre livros, e esse é um livro especial que eu vim falar, viu? Porque esse foi o nosso primeiro recebido aqui do Cofre Nerd, recebido oficial, beleza? A gente recebeu lá pela Editora Record, por falar nisso, se você ainda não viu o catálogo deles, vai lá, entra lá no perfil deles para vocês poderem ver. Vou deixar aqui no link da descrição para vocês poderem acessar ali. Sigam eles nas redes sociais, fala lá que você viu pelo Cofre Nerd, entendeu? Que você se interessou pelo livro Good Omens, pelo Cofre Nerd, tá? E ajuda a gente aí a receber mais recebidos deles, quem sabe, né? A gente já tem aqui uns três, quatro, que eu vou sempre estar trazendo aqui reviews. E eu demorei para ler esse livro porque eu sou devagar para ler mesmo, gente. É assim, eu leio de fim de semana e meus fins de semana geralmente são bem corridos, então às vezes não dá para ler. Então eu li um pouquinho a cada fim de semana. Finalmente eu consegui terminar Good Omens, tá? Mas antes da gente começar o nosso review, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreve aqui rapidinho. Eu quero muito agradecer todo mundo que se inscreveu, todo mundo que estava lá no GeekFest. A gente foi no GeekFest nesse último fim de semana, beleza? A gente interagiu com bastante gente, com muita gente bacana, muita gente legal, muito nerd raiz, entendeu? Pessoal que respondeu as nossas perguntas, nossos quiz, que ganhou os bottoms, que ganhou os bombons, que tirou foto com o Goku, entendeu? Muito, muito obrigado por todo o carinho que vocês receberam a gente lá, tá? Muito obrigado por terem abraçado ali com a gente. Pessoal que assistiu aqui, tá? Que não conseguiu ir presencialmente, mas que assistiu aqui as nossas lives lá no TikTok, lá no Instagram. Muito, muito obrigado mesmo, beleza? Espero que tenha mais ali. Ano que vem a gente vai estar lá de novo. E sejam bem-vindos quem se inscreveu agora. Se você não é inscrito, se inscreve aqui rapidão e siga a gente nas redes sociais. Muito bem, agora vamos falar sobre Good Omens, Belas Maldições, escrito por Terry Pratchett e Neil Gaiman, ilustrado por Paul Kidby. Ele vem aqui, ó, da Editora Record, entendeu? Do Grupo Editorial Record, que maravilhosamente deu pra gente aqui, eles mandaram esse recebido lá no começo do ano, beleza? É uma das coisas mais lindas que eu tenho. Olha essa capa, é muito linda. A gente fez até um unpack aqui no Cofre Nerd. Cara, é uma das coisas mais lindas que eu tenho, de verdade. É um livro maravilhoso. As ilustrações são lindas, entendeu? Deixa eu tentar achar uma aqui pra vocês. Com certeza é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi, assim, de acabamento mesmo. Capadura, entendeu? Ilustrações, olha que ilustração linda, entendeu? E essas ilustrações, elas também vêm inspiradas na série, né? No visual dos personagens da série. Crowley e o Azerafiel, eles são iguaizinhos aos da série, né? Até que o Crowley é igualzinho ao David Tennant, entendeu? E, cara, eu adorei ler, né? Adorei a linguagem do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Adorei saber mais sobre a história. Adorei ver o lado deles, que ainda não conseguiu ir pra série, né? Apesar de que eu achei que a série adaptou muito bem tudo o que o livro tem a oferecer pra gente. Todas as coisas legais, todas as tiradas, todo o clima meio satírico, né? Com que ele narra ali uma história meio que bíblica, mas também algo muito satírico, algo muito poético, né? E muito questionador e muito filosófico também, né? O jeito que o Terry Pratchett e o Neil Gaiman colocam aqui, né? Todos os temas dele. É lógico que tem algumas mudanças do livro pra série, né? Acho que eles não conseguiram adaptar tudo pra série. Tem algumas cenas que não tem na série. Por exemplo, a primeira aparição da guerra, né? Que é um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Ela é diferente, né? Ela é em uma ilha paradisíaca ali, em que ela tá no meio de um tiroteio de duas facções ali, né? De uma guerra ali. E ela tá super tranquila no restaurante, tomando seu drink ali. Eu acho muito legal o jeito com que eles colocam os quatro cavaleiros do apocalipse. É um jeito muito bacana de colocar essas figuras tão sombrias ali na série, né? Achei muito bacana, muito legal. Algumas outras mudanças, né? Por exemplo, o Gabriel, ele não tem um papel tão grande no livro, né? Na série, ele é maior. No livro, quem assume esse papel é o Metatron, que é a voz de Deus ali, né? Ele que praticamente... Porque na série, a gente tem o contraste do Gabriel, que é o líder do céu, e o Beelzebul, que é o líder do inferno, né? No livro, tem muito mais... O papel que o Gabriel assume é o do Metatron, né? Na série, é o Gabriel. No livro, é o Metatron. Ele aparece muito mais, né? Ele conversa com a Zero Phil. Tem muitas outras coisas que são um pouco diferentes, né? A relação do Newt com a Anatema é um pouco mais... Assim, escalaram um ator pro Newt que acho que faz até mais jus a ele, né? Ele é mais bonito na série. No livro, ele é descrito como um homem feio, a Anatema é muito mais bonita, muito mais charmosa, muito mais interessante. E o Newt, ele é um pouco mais turrão, né? Ele não é tão fofinho assim, a não ser quando ele conhece a Anatema. Mas existem muitas coisas que são muito fiéis também, né? O jeito que o Crowley e o Zero Phil, eles se encontram, o jeito que eles abordam a espada flamejante, o jeito com que eles abordam o Adam, que é o garoto, né? A troca dos nenéns, o jeito muito burocrático em que eles tratam o céu e o inferno, né? Porque Crowley e o Zero Phil, eles são a ironia, né? A sátira de dois funcionários, de dois escritórios rivais, né? Que precisam ali fazer relatórios pro seu escritório todos os dias. Todos os dias eles querem fugir dessa burocracia chata porque eles querem viver na Terra, né? Então eu acho muito interessante. É lógico que você leva isso pra um conceito mais celestial, porque a gente tá falando de um anjo, de um demônio, né? Tem muitas outras coisas que são muito interessantes aqui no livro. É o jeito que o Adam, às vezes, confronta a sua vontade de ser o anticristo, mas também a sua vontade de ser humano ali. Então toda aquela dualidade do Adam na série que a gente vê, no livro é muito mais embasada, muito mais focada. Eu acho isso muito, 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 muito bom. E acho que uma das mudanças mais cruciais que eu percebi, que eu tenha percebido, foram duas. Assim, detalhes mais que fizeram na série e me daram um pouco mais de perspectiva do escopo da história, né? A primeira é quando o Aziraphale morre, né? O Sargento Shadow, ele acaba empurrando o Aziraphale... Não empurrando, mas o Aziraphale pra salvar o Sargento Shadow. Ele entra naquele círculo ali, ele é desintegrado, né? Seu corpo é desintegrado e ali ele só fica no espírito, né? Na sua essência angelical ali. E quando o Crowley vê, né? E acaba pegando fogo, a livraria acaba pegando fogo. Quando o Crowley vê isso tudo, e ele tá desesperado ali porque o Aziraphale morreu e tal, na série ele grita que alguém matou o melhor amigo dele, né? Falando que o Aziraphale é o melhor amigo dele. E isso não tem no livro. Não sei se isso foi uma decisão do David Tennant, né? Um improviso do David Tennant. Se foi uma decisão do Neil Gaiman de adaptar isso, né? De acrescentar isso, né? Porque o Neil Gaiman escreveu o roteiro da série. Falar nisso, eu tenho notícias sobre o terceiro ano da série. Então, fica até o final desse vídeo, né? Mas eu acho que deu um escopo um pouco maior na série sobre a amizade do Aziraphale. É um momento muito emocionante. Talvez um dos mais emocionantes da série ali. Quando o Crowley vê que o Aziraphale se foi. Então, eu acho que isso... Isso deixa tudo muito mais emocionante. Alguém matou meu melhor amigo! Bastard! E o último... O segundo, né? O segundo ponto que eu falo é da aparição do demônio. Do próprio... Do próprio Satã. Ali, né? Que na série aparece. Mas no livro, ele só ameaça de vir. Só que ele... Ele não aparece. Os personagens não veem ele. Quem aparece é logo o pai do Adam ali, né? Mostrando que o Adam, ele escolhe de quem que ele quer ser filho, né? E na série, quem faz até a voz do demônio é o Benedict Cumberbatch. Doutor Estranho, né? Então, eu acho que isso foi uma mudança boa pra série. Porque ela é muito mais visual, então seria mais interessante a gente ver mesmo o rosto de Satã ali. Então, eu acho bacana essa mudança que provavelmente pode ter sido o New Game que tenha feito, né? Detalhes do livro, cara, que são muito bacanas são esses aqui, ó. São alguns detalhezinhos, assim, em que, geralmente, eles deixam uma nota de rodapé, né? Quando tem algum termo ali que eles querem fazer um comentário na página, eles deixam um asterisco, né? Como se fosse uma referência e uma nota de rodapé. Só que essa nota de rodapé, ela não é simplesmente uma informação jogada. Ela tem toda a questão... Tô tentando achar uma aqui. Ela tem toda uma questão dos comentários satíricos da parte engraçada do texto do New Game e do Terry Pratchett aqui. Então, eles falam muito sobre alguns termos britânicos, algumas coisas que a gente pode não entender. Aqui, achei. Ah, não sei se vai dar pra ver. Mas aqui, ó, na nota de rodapé tem os comentários ali, né? Explicando. Então, é muito mais o autor, os autores conversando com a gente e fazendo a gente rir, entretendo a gente um pouco mais na história, dentro daqueles detalhes ali que eles... Da perspectiva de mundo deles, né? Do que esse mundo seria. E eu acho isso muito interessante, muito mais do que só uma jogada de informação ali no rodapé em que você simplesmente não tem nenhuma empatia sobre isso. Eu acho um baita de um acerto. E também, aí eu já acho que é muito da edição, né? Da editora, principalmente do Grupo Editorial Record, é sempre ter uma ilustração, né? O livro, ele não é dividido em capítulos, é dividido em dias, né? Porque são três dias para o fim do mundo. Então, tem a sexta, o sábado e o domingo. O sábado sendo o dia do fim do mundo e o domingo sendo o dia após o fim do mundo. É lógico, o comecinho é toda a parte da história ali do Azir Afri e do Crowley se conhecendo, né? Mas em cada divisão ali, você tem algumas ilustrações, né? Dentro do próprio livro e algumas citações das páginas anteriores para você poder relembrar o que foi dito, né? E isso é muito interessante. Acho que é um detalhe muito bom em você ter colocado na edição e no final do exemplar, tá? E no final, por falar em final, você não tem epílogo, você não tem nada, você tem algumas textos do autor, né? Principalmente da criação, a entrevista do próprio New Game e do Terry Pratchett, da escrita desse livro e também comentários de um para o outro, do New Game para o Terry Pratchett e do Terry Pratchett para o New Game, né? Um falando sobre o outro e eu achei interessantíssimo o jeito com que eles escreveram o livro, né? Eles não levavam o livro muito a sério, eles não sabiam que ia ser esse grande sucesso, eles achavam que não ia vender, entendeu? Então eu acho impressionante como gênios não são reconhecidos quando estão fazendo o seu trabalho, mas sim quando depois faz sucesso, né? Depois que é lançado, eles são reconhecidos como gênios e hoje, quando eles não eram o New Game e o Terry Pratchett, hoje eles são, hoje eles são o New Game e o Terry Pratchett, antes não, né? E o jeito com que eles escreviam é muito engraçado, o Terry, ele falou que o New Game não é um cara da manhã, ele não acorda cedo, ele acorda à tarde, entendeu? E o Terry, ele é um cara que acorda cedo, entendeu? Então o que acontecia? O New Game acordava à tarde, né? E ficava a noite toda acordado, então o New Game escrevia à noite, o Terry Pratchett escrevia de manhã e eles se ligavam, né? Eles se conversavam à tarde para comentar sobre o que eles estavam escrevendo, né? Sobre um pouquinho do livro que eles acabaram escrevendo. Olha que loucura, né? Tinha tudo para dar errado, porque quando alguém normal faz uma coisa dessa, sai tudo sem pé nem cabeça, mas como são dois gênios, é lógico que ia sair um dos melhores livros da cultura pop que já foi escrito, né? Então Good Omens é uma deliciosa adição para a sua prateleira, para a sua estante, para a sua biblioteca. E eu recomendo muito, vai lá no catálogo da editora Record, entendeu? Você tem aqui, vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar. É uma delícia, foi maravilhoso poder ler esse livro. E vamos falar então sobre as novidades do terceiro ano de Good Omens, a terceira temporada. Sim, a série foi renovada, o New Game está escrevendo a série, né? Ele tinha prometido que se a temporada não fosse renovada pela Prime Video, ele iria escrever um livro, né? Mas vai acontecer. Ainda não temos data, ainda não temos confirmação de quando, de como, de onde, mas o terceiro ano, a terceira temporada de Good Omens acontecerá e será a última, tá? Ele vai ter o desfecho da história aí, a história em três arcos e espero que finalmente desenvolva um final para a história do Astro Jaffer e do Crowley, que como a gente já sabe no último episódio da segunda temporada, eles tiveram um rompimento grande. Se você não viu, veja aqui, eu vou deixar nos cards para vocês poderem ver o nosso review, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui, deixem nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. E até a próxima, Nerds. Fui!